E aí pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal meu por hora com o Rodrigo Matar, hoje é dia de cestar com o Minis com História, a gente sempre trazendo uma miniatura de carro ou de moto, seja do Brasil ou do mundo, que você também pode mandar, vocês estão fracos de contribuição, gente, pô, vamos contribuir aqui, mandem para o e-mail a milporh arroba gmail.com, tá na descrição do vídeo, tá, o endereço para que vocês possam mandar as suas contribuições e vê-las aqui no canal e a gente, claro, contar a história de cada carro. Hoje é dose dupla, hoje é dose dupla por duas razões, primeira por 24 horas de Le Mans, evidentemente, porque estamos nos aproximando do fim de semana da edição do centenário das 24 horas de Le Mans, que é no próximo dia 10 e no próximo dia 11, claro, com toda a atividade de pista, começando nesse domingo com o Test Day, quarta e quinta, trem dos livres e classificatórios, quarta tem a sessão que define os carros que vão para a Hiperpol e ainda haverá quatro sessões de trem dos livres de aclimatação, de ajustes para a 91ª edição das 24 horas de Le Mans. E, logicamente, não tem muito por que dizer, a gente precisa homenagear um ícone do automobilismo, que são as pinturas Golf. Vocês já viram aqui o Porsche 917 da equipe de John Wire, mas não viram isso daqui? Olha que delícia! Dose dupla de Aston Martin, um kit da Scalectric, que é um fabricante de carros de autorão. Hoje eu sou alucinado por miniaturas de competição e gosto muito de automodelismo, né? Então, carrinho de autorão aqui em casa é um traço muito sério. E a Golf fez essa parceria com a Aston Martin para celebrar os 40 anos da vitória do Pedro Rodrigues e do Lucian Bianchi em 1968. Eu estou retirando para que vocês vejam da caixa, mas sem tirar também daqui do pedestal, porque, claro, esses carrinhos são muito frágeis. E a gente está aqui mostrando para vocês. Esse carro aqui agora que eu estou mostrando em primeiro plano é o Aston Martin DBR9, que com essas cores ganhou na classe LMGT1 nas 24 horas de Le Mans de 2009. E aqui o Lola B0960, ou DBR1-2, que ganhou o Campeonato Europeu em 2009, que foi também o melhor carro movido a gasolina nas 24 horas de Le Mans desse mesmo ano. E em 2010 foi sexto colocado e terceiro movido a gasolina. E nem em 2011 houve uma versão já capada, porque houve uma mudança de regulamento técnico e os carros com a cilindrada que esse carro possuía receberam muitas restrições de aerodinâmica, tanque de combustível e performance. E nem a equipe de fábrica andou com esse carro. Eu vou contar em detalhes como foi a história dessas duas criações, começando pelo DBR9, que na verdade ele surge via ProDrive, via Aston Martin, porque a ProDrive tinha feito a Ferrari 550 Maranela, e tinha sido um carro LMGT1 muito bem sucedido. E David Richard sugere à marca de Gatwick, que tinha o seu modelo DB9 de rua, fazer a versão dele de competição. E esse carro, o DBR9, que vocês estão vendo aqui, o 009, que foi guiado nessa edição aqui por David Bradham, Darren Turner e Antônio Garcia, só por Cabra Bom, só Cabra Bom. Aí a Aston Martin começa o desenvolvimento desse carro que aparece com aquela pintura Bridge Racing Green e fica com ela até 2007. 2007 e em 2008 vem essa, 2008 vem a pintura Goofy, do carro 009 que vocês estão vendo. Em 2009 é trocado pelo Sport Protótipo. A versão de competição foi entregue também a times clientes, eu lembro da Jetta Alliance, lembro da Giga Wave, eu lembro da Young Driver, da Phoenix, até a capoava do Sidão, do Alcide Giniz aqui no Brasil, tinha um Aston Martin e correria com ele as mil milhas de 2006, mas houve um problema de vazamento no bloco e o carro com pintura Bridge Racing Green, estava inscrito para andar com essa pintura, não participou da mil milhas de 2006, se não me engano. Foi mil milhas de 2006. Eu estava, inclusive, presente nesse evento, a capoava andou com o Mercedes DTM e terminou em segundo, atrás de outro Aston Martin, o carro da Cirtec, que foi guiado, salvo engano, por Christophe Bouchou, Nelsão e Nelsinho Piquet e mais Hélio Castro Neves naquela oportunidade. Então foi um desenvolvimento que começou em 2005, o carro foi homologado e permaneceu na ativa até o fim do regulamento LMGT1, isso lá por 2010, 2011. A construção do carro obedecia todas as normas de segurança, o Aston de GT construído com chassi de alumínio com painéis de fibra de carbono, suspensão com duplo triângulo e amortecedores cone, caixa de câmbio X-Trak, peso mínimo de 1.170 quilos, claro, obedecendo a BOP, e também um poderoso motor V12 de 6 litros de capacidade cúbica que desempenhava quase 700 HP, 700 de cavalo de potência. Ai, 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 essa besta fera maravilhosa que é o Golf Aston Martin. E daí a mecânica do GT foi aproveitada para o esporte protótipo, que vocês estão vendo aqui, com o numeral 007, com a bandeira da Tchequia, que era um carro que foi guiado por Thomas Heng. Aliás, esses carros da Aston Martin foram guiados por muitos pilotos que passaram pela Fórmula 1. David Brabham, Heinz Harald Frentzen, Carl Wendringer, Joe Verstappen, Thomas Heng, fora outros bons pilotos, Stefan Burke, Adrian Fernandes, e outros nem tanto. Basicamente, aqui ninguém é perfeito. Romandilmar, Klaus Graff, Lucas Lur, muita gente boa andou nesses carros aqui. Tanto no GT, quanto no esporte protótipo. E o esporte protótipo, lembrei das outras equipes clientes da Aston Martin, BMS Scuderia Itália foi cliente, a Labre Competition foi cliente também, a Citec, claro que estava com o carro do Nelsinho, o Tim Modena, Christian Fittipaldi também andou com a Aston Martin DGT, duas vezes, nas 24 horas de Le Mans, inclusive. E o protótipo é construído com base no Lola B0860, que recebeu no Le Mans Series e também nas 24 horas de Le Mans, a mecânica Aston Martin 12 cilindros. Logicamente era um carro com mais peso, você tinha que trabalhar muito bem a questão do peso mínimo, que era de 900 quilos para a classe LMP1, trabalhar melhor com o centro de gravidade, e o Mark Reichman e o Julian Solley fazem uma versão aerodinamicamente modificada do Lola B0860 e transformam o carro, que vocês estão vendo aqui, no Aston Martin DBR1-2 ou Lola B0960, porque ele é lançado em 2009, corre de 2009 a 2011, tem duração curta, a vida desse protótipo Aston Martin, mas ele é simplesmente espetacular em todos os sentidos. Quem viu o carro andando ao vivo, e conheço alguns brasileiros que viram, dizem que é indescritível o rompo desse esporte protótipo. E claro, depois que a gente diz que esse carro foi o melhor não diesel nas 24 horas de Le Mans de 2009, com o quarto lugar absoluto, olha, diz muito sobre o que era esse carro, que, repito, ganhou o Le Mans Series em 2009, quase ganhou o American Le Mans Series em 2010 com a Musco 1000, que se não me engano ganhou, posso estar até me confundindo, mas enfim. E aí esse carro acaba trocado pelo nefasto AMR1, que é um erro conceitual em todos os sentidos da Aston Martin Racing, porque ela abandona a sua gênese de carros de grande cilindrada, apostando num projeto de um protótipo 2 litros, seis cilindros. E o carro é um fragoroso fracasso nas 24 horas de Le Mans. Ele fracassa tanto que, nas demais provas do ano de 2011, com a equipe Aston Martin Racing, ela tem que ressuscitar o DBR 1-2, que tinha corrido em Le Mans 2011 com a equipe Cronos, com o suporte da marca VDS, e se não me engano os pilotos eram Maxime Martin, Basleiners e Vanina X. E esse carro termina em sétimo lugar na classificação geral, naquela edição das 24 horas de Le Mans. Foi o canto do cisne do protótipo em Le Mans, por conta dos motivos que eu já falei. Houve uma mudança técnica que castrou esses carros de grande cilindrada, muito semelhante ao que a FIA fizera no passado, quando acabou com os esportes protótipos 5 litros, só que proibiu esses carros de correrem, e esses carros foram para a intersérie, que não era regulamento FIA, era meio com vale tudo, era uma categoria força livre, e aí Le Mans ficou com os esportes protótipos 3 litros. Em 11 não, porque era uma transição de regulamento, em 12 também não, porque o pescarolo, o Judd, correu em Seabren com restrições de aerodinâmica, com restrições de peso, sem a barbatana traseira, que vocês veem, que esse carro não era adotado da barbatana traseira obrigatória, que tomou conta dos esportes protótipos, e eles têm essa barbatana traseira até hoje, então esse protótipo Lola, ele conservava todas as características mecânicas do DBR9, no chassi de fibra de carbono, desenhado pelo Julian Solio, e que o Mark Reichman, e ele, modificaram a questão aerodinâmica, e o carro foi dotado de câmbio X-Track, com sistema de acionamento, pedal shift, exatamente para uma questão de conforto, era um câmbio mais compacto, que o câmbio Aston Martin, e logicamente que também na versão do DBR9, foi introduzido esse câmbio X-Track. Outro detalhe, esse carro GT1, também passou a ter ar-condicionado, para desestressar os pilotos na pilotagem, e hoje todos os carros de competição, possuem ar-condicionado, que tem que funcionar em uma temperatura 10 graus acima da temperatura ambiente, para manter o cockpit no mínimo de refrigeração possível, e os pilotos não sofrerem tanto, com os efeitos do calor. Eu lembro de uma 24 horas de Le Mans, se não me engano, a de 2006, não, 2005 mesmo, que foi a estreia do Aston Martin, DBR9 em Le Mans, quando o Tom Christensen, supera o recorde de vitórias do Jack X, ganha pela sétima vez em La Sarte, que os Aston Martin DBR9, os pilotos saiam do carro, iam direto, para fazer, não um escaldapé, mas um esfriapé, um esfriapé, porque os pilotos acabavam estenuados, fazia muito calor naquele dia, sensação térmica violentamente grande, então os pilotos enfiavam os pés em baldes de gelo, e claro, punham toalhas molhadas e geladas, na nuca, para tentar diminuir a febre corporal, porque você entra em febre corporal, e a questão da temperatura, ela foi tão massacrante naquele dia, que teve carro da Aston Martin, que teve problema de vapor lock, e ficou sem combustível, isso do DBR9, do modelo GT1, que repito, correu com o British Racing Green, antes de virar a Gulf, como dito aqui na caixa, Então, é explicando que a Gulf, foi patrocinadora de 2008 a 2010, da equipe de fábrica, como de fato aconteceu com esses dois carros, claro que o AMR1 também foi patrocinado por Gulf, mas foi em 2011, e esse kit, da Skalextrip, é o de número 304, de 5 mil, então eu sou o feliz proprietário, de uma caixinha, entre 5 mil, das que existem no mundo inteiro, tá bom, se eu quiser vender, e eu não vou vender, por enquanto, por nada nesse mundo, se eu acabar vendendo um dia, pode ser porque enjoei, ou por uma opção de espaço, aguardem que o que eu vou pedir por isto aqui, olha, é priceless, como diz o comercial do cartão de crédito, não tem preço, você tem um presente desse aqui, dessa magnitude, essa maravilha, que é um kit Aston Martin Racing, de autorama, tem até as esteirinhas aqui, deixa eu tirar aqui da caixa, para mostrar para vocês, tem até peças de reposição, sabe as esteiras, pelas quais os carros correm, olha aqui, aqui, não mexi em nada, eu nunca tirei, esses carros do pedestal, só estou mostrando para vocês, e claro, é uma oportunidade única, para a gente falar, de autorama aqui, então vocês podem mandar autorama, podem mandar papercraft, podem mandar tudo o que vocês tiverem vontade de mandar, aqui, amilporh.gmail.com está certo pessoal, o Amil Por Hora volta com Minis com História, na próxima sexta-feira, a véspera das 24 horas alemã, então mandem, mandem, mandem contribuições, para esta sessão, amilporh.gmail.com não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu joinha, a sua curtida, é muito importante, para o Amil Por Hora, ser visto, a relevância, do conteúdo do canal, e sobretudo, compre o livro alemã, e suas histórias, que está em pré-venda, até o próximo domingo, até o dia 11 de junho, dia da decisão, dia da chegada, das 24 horas alemã, e véspera do dia dos namorados, né, cruxa, cruxa, olha aí gente, faz um agradinho aí, para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu parceiro, desculpa o mau jeito, a gente volta sexta-feira que vem, tchau, tchau.